Chegou finalmente o Alony aqui no servidor global, bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo no canal do NexSan que você é a Wakely, então bora conferir essas novidades que teremos hoje no nosso joguinho querido de cada dia. Então bora lá, primeiro temos o Alony, o Alony ele não vai se juntar obviamente nas evocações após a sua retirada do seu banner, o banner vai durar 14 dias e eu já tenho 3 vídeos do Alony aqui do canal. Eu vou deixar os 3 indicados nos caras que é a sua review que saiu na segunda-feira do Alony, vou deixar também o planejamento de restituição, eu vou economizar aproximadamente 5 livros e 100 gemos de restituição, se você não sabe como pegar essa instituição aí, vou deixar indicado nos caras também e teve o terceiro vídeo mostrando estratégias, dicas de formações, né, dando mais de 10 sugestões lá de times, né, e de opções para o Alony ficar possuído na rodada 1, porque eu acho muito importante que ele jogue possuído na rodada 1 e não na sua forma humana, então se você não viu esses vídeos, os 3 estarão indicados nos caras, fechou? Bom, então bora lá, próximo banner aqui, isso aí eu já falei, temos o evento peitinho para dar volume de habilidade do Alony, que é interessante porque é peitinho, afinal de contas um volume de habilidade do Alony, são 2 livros azuis, né, temos a roda da infortunia que vai durar até sexta-feira, vamos rodar com ela aqui com vocês, sorteio mistério da sorte, que foi o evento que a galera não estava sabendo qual que era ontem, porque parece que é um evento, a segunda vez que veio esse evento, mas eu não sei se esse evento é a primeira vez que veio ele, era esse nome também, mas enfim, eu não rodei ele aqui, eu vou testar com vocês, mas ele está dando 1 volume de habilidade do Alony, cara, se pegar a minha restituição, que eu estou pretendendo gastar 44 livros no Alony, vou ter 5 de restituição, então vai ser 39, se eu pegar esse volume de habilidade vai ser 37 livros do Alony, beleza? Lembrando que dá 10 horas hoje, eu vou pegar o Alony ou na minha conta principal, dando os parênteses diários, que eu vou fazer um vídeo ainda, né, de restituição ainda das 40 diárias, comparar, e também vou pegar na minha conta secundária também, dá tiro até pegar, sendo assim, eu pegando o Alony, vai ter live hoje é tarde, lá na Twitch, nem PlaySS, para quem não sabe, e lá eu vou jogar com o Alony Tudo1, beleza? Hoje, para soltar o vídeo de amanhã do Alony Tudo1, e amanhã eu vou jogar com o Alony 1333, para sair o vídeo na sexta-feira, vai ser o vídeo da noite, Alony Tudo1, não vai ser o vídeo da manhã ou da noite, eu não sei, Tudo1 e 1333, beleza? Para vocês verem aí como é que fica os upskills do Alony e umas gameplays também, beleza? Continuando aqui, teremos o treinamento especial do Alony, que é o mesmo treinamento que sempre, tudo 3 e tal, o par 1 skill para level 2 ganha 10 fragmentos de livro verde, o par para level 3 ganha 20 fragmentos de livro verde, então vai dar 1 livro se você deixar 1 skill no level 3, tá? Então, só que a gente não deve upar 1 skill, acredito que a maioria dos jogadores não deve upar 1 skill, então perdemos aí 1 livro para o... cara, melhor você gastaria 6 livros para ter 1 de restrição, nada a ver. Então vamos lá, Assembleia do Mundo dos Mortos também é um outro evento, que é a primeira vez que veio, e aqui está o período de dia 14, vamos dar uma conferência que eu já até esqueci, que é a segunda vez que eu logo e eu esqueci, né? Esse evento, temos aí o novo cosmo Fuxia, que é o cosmo das formações lenta, famoso cosmo do Caim, chegou finalmente, pode ser até um cosmo do Alony, sei lá, mas é mais para o Caim, esse aí é a galera defensiva e lenta, então show de bola, vai estar disponível somente na loja, é um cosmo lendário, né? E temos aí o Mundo Subaquático, eu vou deixar dois vídeos indicados nos cargos também, que é o vídeo mostrando todos os PVP Mili, tá certo? Então vocês poderão ver qual será o próximo PVP Mili, inclusive, nesse vídeo, e vou deixar o PVP do Mundo Subaquático que eu já tenho aqui no canal, se você quiser conferir algum dos dois vídeos que eu já tenho sobre o Mundo Subaquático, beleza? Então, bora lá, aqui então, vamos só pegar aqui os negócios, deixa eu ver aqui no mercado, não olhei se está no mercado vai ter algum pacote especial, olha, refino, como se eu precisasse de refino, né? 13 mil, gastei refino pra caramba, não temos nenhum pacote aqui, deixa eu ver, não temos nenhum pacote, talvez possa aparecer, fica ligado, tá? Talvez fosse para esse pacote de gema temporária, que acho que custa 450 diamantes, acho que 450 diamantes vem 5 gemas temporárias, ou acho que 500 diamantes vem 10 temporárias, é como se fosse cada uma 50 diamantes. Deu 200 aqui de restituição, olha, está com a opção traduzir. Querido Santos aqui, olha, agora estamos com a informação traduzir, boa, boa, viu como a GT está evoluindo aí também? Então, bora lá, vamos ver o que temos aqui a mais, né? Ó, hoje, meio-dia, teremos a loja Estrela atualizada, né? Aqui, ó, dia 14 do 7, teremos a Saori e o Mu, e conferimos também a próxima rotação, beleza? Deixa eu ver o que mais temos aqui, eu tenho uma colinha aqui, ó, temos a Arena, teremos um novo volume de habilidade semana que vem, tá, galera? Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, que esse vídeo não vai ter edições. Peguei aqui a minha colinha, cadê a minha colinha? Aqui, ó, a minha colinha está falando que vai ter o Shiryu Tibino de novo, teremos o Faraó de novo, o Lune e o Ayakos, né? Desses quatro, o que mais vale a pena, obviamente, é o Shiryu e o Lune, principalmente o Shiryu, obviamente, né? Que o Shiryu é um personagem caro, né? O Lune não é tão caro igual o Shiryu. Então, isso aí será, isso aí vai estar disponível na próxima quarta-feira, pela informação que eles deixaram no... lá no Face, tá? Só que aí eles deixaram uma informação lá que ficou meio em dúvida, que talvez essa próxima rotação aqui só fica segunda e terça. Eu não sei se eles já vão mudar isso daqui na quarta-feira. Então, pegar o Orfeu aí, o Borboletão, que são uma das Rada aqui, né? O Rada não precisa atualmente, são as três melhores opções, se você tiver o pano, lembrando que o Orfeu, ele vai vir final do mês que vem, né? Final de agosto o Orfeu vem. E aí, na quarta-feira, talvez, essa rotação aqui possa mudar. Então, fica atento isso daí, caso eu não lembre, no próximo vídeo de segunda-feira, beleza? Deixa eu ver aqui, é, referente às informações do Face, importante de recado pra vocês. Seria isso, agora vamos nos eventos. Mas não tem que falar do evento, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Vou deixar aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar, beleza? Se você baixa o LDPlayer, emulador, tem um link patrocinado na descrição. E também, se for comprar na Amazon, link patrocinado também, beleza? Então, continuando aqui, esse aqui é o evento Pay to Win, então só quem gasta cupons aí, poderá participar. Então, não é o meu caso, né? Então, não consigo participar, mas o evento Pay to Win, Free to Play, pula. Assembleia do Mundo dos Mortos, aqui é um evento que a gente só vai usar aqui, se eu não me engano, cadê aqui, ó, 14 ao dia 21, deixa eu conferir quanto vai ser dia 21, vai ter a próxima quarta, então o evento vai durar sete dias, né? Até a próxima terça-feira. Eu acredito que é só logar durante cinco dias, que você vai ganhar um volume de habilidade do Alone. Vamos conferir? Então, vamos agrupar aqui. Isso mesmo, nós teremos os itens aleatórios aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Resgatar. Ó, consegui uns itens bem meh. Então, vamos agrupar de novo, tá vendo? Super de boa conseguir o volume de habilidade do Alone. Ó, vamos resgatar então. Não, não sei. Tá triste, hein? Tá triste. Tem uma regrinha aqui, ó. Cinco cavaleiros arbitrários. Cinco... Aqui são as regrinhas pra você ganhar, tá vendo? Cinco chuns diferentes. Cinco jovens cavaleiros, seriam as crianças, né? Está aí tudo criança. Cinco cavaleiros de pronto. Se você sai esse agrupamento aqui, que não está aparecendo pra mim, você vai ganhar essas recompensas melhores, que vai ganhar, inclusive, diário. Como está vindo tudo zicado, eu estou ganhando essa piorzinha aqui, né? Vamos ver aqui. A minha última. Aí, ó. Veio todo... Veio zicado, tá vendo? Não veio tudo certinho, então... Ó, peguei uma temporária, né? Acho que veio todos os chuns, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Cinco cavaleiros. Acho que veio só o chum. Ah, porque eu já paguei. Ganhamos 50 de amizade aqui do Alone. Muito bom, né? Pra farmar amizade, cara. O evento está muito bom, velho. Só participar, você tem que logar cinco dias. Cinco dias? Três, seis, nove, doze, quinze. Cinco dias. Lembrando que ainda você vai ter mais dois dias, mas já vai pegar um volume de habilidade. Ô, maravilha. Mesmo quem não for pegar o Alone, né? Pelo menos um dia, quando eu pegar o Alone, vai ter aí o seu volume de habilidade, economizar dois livros também. Temos a Masmorra do Alone, né? Que você faz aí, no primeiro dia, três missões dele, de ser no modo história. Nos outros, você só faz dois Masmorra pra pegar a sua formação do destino, que é esse item aqui, pra você fazer na troca dele, né? Essa aqui, ó. Que aqui, normalmente, a gente troca por diamante. Ó, diamante. Gema avançada, fragmento de livro azul, e depois você procura aqui o que... O melhorzinho aqui é flores, mas eu estou pegando cupom, estou querendo farmar cupom pra o país que tem o meu pavilhão. Mas flores também é muito bom também, beleza? Roda da Infortuna, vamos rodar nossas três vezes, que já tem, ó, séculos que não vem aqui esse item aqui pra troca ilimitada, somente peixinha, aquele item da Roda da Fortuna, infelizmente. E eu estou pegando esse murmúrio aqui, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui os únicos que atentam flores, mas foi. Então a primeira é de graça. Ó, beleza, dois fragmentos. Dois fragmentos eu economizo aproximadamente oito gemas avançadas, muito bom. Vamos à segunda tentativa aqui, pegamos as flores que a gente reclama, podia vir três gemas temporárias aqui, né? Veio cupom, eu estou querendo cupom, né? Então, beleza. Aqui é o evento Pay to Win, da recarga do volume de habilidade do Alônia, você vai ganhar ainda itens de vontade estelar. O treinamento do Alônia, pra gente deixar ele tudo três, vocês podem ver, ó, o palm skill pro level dois, você ganha... Ah, tá ganhando cinco, velho. Então, não, então vai... Então meus cálculos estão errados, né? Eu achei... Porque o D'Artemis aqui, tava vindo dez, e aqui tava vindo vinte. Então, nerfaram. Nerfaram, velho. Nerfaram. Que triste. Então a gente vai ganhar aqui, pra quem não pá, skill base, 45 fragmentos de O Livro Verde, que é um livro azul e meio, né? E é isso que nós temos pra hoje. Nerfaram. Fiquei indignado agora. Mas, enfim, é o que temos pra hoje. E... Ah... Deixa eu ver aqui. Desbloqueei o sétimo sentido. Um fragmento? Sério? Um fragmento? Ué, eles alteraram. Eles tão dando agora o fragmento de O Livro Verde em todos os treinamentos dele. Olha só. Alcançar cinco estrelas. Eu esqueci porque é isso. Ah... Sei lá. Esse aqui é o Palo Alônia, né? Ah, não. Eles tão dando o fragmento aqui, ó. Seis, sete, doze, vinte e dois, vinte e sete, trinta e sete, quarenta e dois, quarenta e quatro, ó, quarenta e dois, cinquenta e dois, cinquenta e sete, sessenta e sete... É, eles tão dando um livro aqui, né, na verdade. Um livro de bônus aí e sete fragmentos. Beleza. Total gasto, nada demais. E resgate de vigor, nada demais também. Então é isso que nós teremos pra hoje referente a eventos, tá, galera? Sobre o Alônia. Por enquanto, não temos a troca limitada. A troca limitada vai vir na sexta-feira ainda. Então teremos o evento bônus, cara. O evento eu gostei pra caramba, principalmente dessa... Desse aqui, ó, cadê? Da Assembleia. Cara, essa Assembleia aqui tá fantástica. Ganharemos aí fragmentos do Alônia, que dá pra economizar. Aqui, ó, só aqui de cinco fragmentos é uns vinte gemas avançados que iremos economizar pra quem não pegar a carta inteira, beleza? Então é isso, cabelos Amazonas. Eu vou ficando por aqui. Quem tiver disponível aí pra alugar lá na Twitch, entre nove a onze da manhã, estarei fazendo a live pra pegar o Alônia. E de duas às quatro, estarei fazendo a live com ele, tudo um, ou na minha conta principal, ou na minha conta secundária, pra trazer o vídeo amanhã pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Bom farm pra todo mundo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Obrigado.